Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo trataremos do queridinho do mercado, o que o pessoal está procurando muito nesses últimos tempos. Fundos de investimento imobiliário, FII. Antes de começarmos, por favor, faça parte do nosso projeto. Ele precisa do seu apoio. Vamos libertar as pessoas das correntes da escravidão financeira, da escravidão de dívida, de conta. Você pode ser parte desse projeto. Você pode nos ajudar e ajudar as pessoas. Se inscreva no canal, por favor, acione o sininho para novas notificações, comente, curta, compartilhe, tá certo? Obrigado. Esse é o site da B3, b3.com.br. Fundos de investimento imobiliário, FII. O Fundo de investimento imobiliário, FII, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Cabe ao administrador, uma instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar o processo de captação de recursos junto aos investidores, através da venda de cotas. Os recursos captados na venda das cotas poderão ser utilizados para aquisição de imóveis rurais ou urbanos, construídos ou em construção, destinados a fins comerciais ou residenciais, bem como para aquisição de títulos e valores imobiliários ligados ao setor imobiliário, tais como cotas de outros FII, letra de crédito imobiliário, LCI, certificados de recebíveis imobiliários, CRI, ações de companheiros do setor imobiliário, etc. Nós temos aqui no canal, gente, vários vídeos sobre esses ativos, LCI, CRI, ações, etc. Todo FII possui um regulamento que, dentre outras disposições, determina a política de investimento do fundo. Você tem que ver se está de acordo com o que você deseja, tá, gente? Muita gente, muitos estudiosos da área, preferem os de tijolo, ou seja, os de imóveis físicos e não títulos e valores imobiliários, tá? Analise aí. Outra coisa, o ideal é que o FII tenha vários imóveis, não um único, porque aí o risco aumenta. Quanto menor a quantidade de imóveis, maior o risco, concordam? Voltando ao texto, a política pode ser específica e estabelecer, por exemplo, que o FII invista apenas em imóveis prontos destinados ao aluguel de salas comerciais, ou seja, genérica, e permitir ao fundo adquirir imóveis prontos em geral ou em construção, os quais poderão ser alugados ou vendidos. Com a aquisição dos imóveis, o fundo obterá renda com sua locação, venda, ou arrendamento. Caso aplique em títulos e valores imobiliários, a renda se originará dos rendimentos distribuídos por esses ativos, ou ainda pela diferença entre o seu preço de compra e de venda, ganho de capital. Os rendimentos oferidos pelo FII são distribuídos periodicamente aos seus cotistas. O FII é constituído sob a forma de condomínio fechado, em que não é permitido ao investidor resgatar as cotas antes de decorrer do prazo de duração do fundo. A maior parte dos FIIs tem prazo de duração indeterminado, ou seja, não é estabelecido uma data para a sua liquidação. Nesse caso, se o investidor decidir sair do investimento, somente poderá fazer através da venda de suas cotas no mercado secundário. na bolsa de valores, não é pessoal? Características técnicas. Está vendo? Tem quatro letras e final onze. Indicativo B, quando é negociado em mercado de balcão organizado, quando aplicado. Aqui a cotação, liquidação, prazo de liquidação, mercado e lote padrão. Você pode vender até o mínimo a vantagem do produto. Permite ao investidor aplicar em ativos relacionados ao mercado imobiliário, sem de fato precisar comprar o imóvel, mas permanece ligado ao mercado imobiliário, não é pessoal? Analisem esse ponto também. Outro comentário. Eles têm honorários de administração, chamados de taxa de administração, e honorários em alguns de desempenho, chamados de taxa de performance, tá? Então você paga aos administradores. Veja se isso está dentro do que você espera, que você deseja, viu? Esse vídeo é um vídeo de estudo, não é de recomendação, nem de compra, nem de venda, tá pessoal? Voltando. Não há necessidade de desembolsar todo o valor normalmente exigido para investimento em um imóvel. Diversificação em diferentes tipos de ativos do mercado imobiliário, por exemplo, shopping centers, hotéis, residências, etc. De fato, existem fees especializados em shopping centers, outros em hotéis, outros em hospitais, outros em residências, outros em créditos e valores imobiliários, outros que são mistos, híbridos, tá pessoal? As receitas geradas pelos imóveis ou ativos detidos pelo fundo são periodicamente distribuídas para os cotistas. Na maioria, viu? Tem um vídeo aqui no canal sobre um fee de cemitério que não distribui dividendos e que teve uma disparada no preço. É, um fee de cemitério, é. Tá aí no canal, viu pessoal? Vou botar até o card aqui nesse vídeo, tá? Aumento nos preços dos imóveis do fundo gera aumento do patrimônio do fundo e, consequentemente, valorização do valor das suas cotas. Todo o conjunto de tarefas ligadas à administração de um imóvel fica a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo. Busca dos imóveis, trâmites de compra e venda, procura de inquilinos, manutenção, impostos, etc. As pessoas físicas estão isentas de imposto de renda distribuídos pelo FII, desde que as cotas do fundo de investimento sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. O fundo de investimento imobiliário possui no mínimo 50 cotistas e não será concedido ao cotista pessoa física titular de cotas, que representa 10% ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo fundo de investimento imobiliário, ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% do total de rendimentos oferidos pelo fundo, tá? Aí, nesses casos, da exceção, insere o imposto de renda, tá, pessoal? Fiz listados, ó. Aí você vem com código, pode pesquisar pelo código, ou pode ir olhando de maneira geral, cada um deles, tá, pessoal? Ó. Pode digitar o código aqui, ou pode ir pesquisando, tá? Ó. Vários. Você vê que tem uns até 21 páginas. Várias opções, tá, gente? Ó. Voltando. Lista de documentos, boletim mensal dos FIIs, interessante pra você ficar apado do que tá acontecendo, tá, pessoal? Para alicerçar possíveis decisões suas, quanto aos FIIs, tá? Além disso, os FIIs, alguns têm página específica na internet, site também, muito bom, tá? Vamos agora à página do investidor, ponto gov.br. E também nos dá informações sobre fundos imobiliários, tá? Aqui Sama, administração, cotas, oferta pública de distribuição, resgate, negociação, política de investimento, retorno. Aqui um comentário importante sobre o imposto de renda. Essa isenção, no entanto, só é válida para os valores de recebimento, se atendidas às condições previstas. Eventuais ganhos de capital obtidos, por exemplo, com a venda de cotas dos FIIs ou no resgate, em caso de liquidação do fundo, sujeitam-se à incidência do imposto de renda alíquota de 20%, certo? Sugere-se sempre consultar a página da Receita Federal na internet para informações sobre tributos. Tá bom, gente? Um alerta também aqui. Importante registrar que os FIIs não são considerados investimentos de renda fixa, apesar de muitos distribuírem rendimentos mensais, porque não há garantia de que esse rendimento será mantido na implência de um inquilino, vacância de um imóvel, etc. Decisões equivocadas do administrador, é possível, né? E porque o valor das cotas pode oscilar de forma considerável, a depender das condições de mercado, da gestão do fundo, da aversão ao risco dos investidores, tá certo? Os riscos. O investimento em FII apresenta riscos. Assim como o mercado financeiro e as empresas em geral. Os FIIs estão sujeitos aos riscos de mercado, como, por exemplo, os riscos de natureza política, econômica e financeira, incluindo variações nas taxas de juros, desvalorização cambial, mudanças legislativas, etc. Além disso, os FIIs apresentam riscos em relação ao mercado imobiliário, como os riscos relacionados à taxa de ocupação dos imóveis, à desvalorização, à própria regulamentação do setor. Ainda que se considerar o risco de liquidez, já que os FIIs são fechados, e a liquidez do ativo irá variar de acordo com a disponibilidade de ofertas no mercado secundário, bolsa e balcão. Portanto, o investimento em cotas de FII pode sujeitar os investidores a perdas patrimoniais decorrentes dos riscos relacionados à liquidez das cotas, à volatilidade do mercado de capitais, da economia e aos imóveis integrantes da carteira. Tá certo, gente? Para um maior aprofundamento, o site do Portal do Investidor sugere o acesso ao guia CVM de fundos imobiliários. Você pode acessar também. Em PDF, você pode baixar. Ele tem de fundo imobiliário, planejamento financeiro, como funciona a bolsa, mecanismo de ressarcimento de prejuízo. Interessante, né, pessoal? Esses são os FIIs. Tá certo? Obrigado por você estar conosco. Participe do nosso projeto. Se inscreva no canal, acione o sininho, curta, comente, compartilhe. Tá certo? Obrigado pelo seu apoio. Um grande abraço. discorso. Obrigado.